Aleluia, graças a Deus, levante sua mão, ore, adore, uma vez mais, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pela obra do Calvário, que nos alcançou e nos fez igreja, povo do Senhor, corpo do Senhor na terra, obrigado por esta reunião, por tua presença conosco aqui, continue nos abençoando Senhor, trazendo renovo espiritual, vida, graça na vida do teu povo Senhor, e que esta ceia, seja de fato um marco a mais, na caminhada desta igreja, em nome de Jesus, Aleluia, podem se sentar irmãos, Deus abençoe, meus irmãos, além daqueles que foram recepcionados no momento das boas vindas, eu vejo ali, o nosso irmão, Misael Oliveira, sua esposa, está na galeria, ex-deputada, ex-prefeito senador Canedo, nosso amigo, que nos visita, bem-vindo Misael e sua esposa, Deus abençoe. Também estamos recebendo nesta noite, a visita, aqui, do nosso amigo, nosso irmão, pastor e cantor, Daniel Regis, nós nos encontramos ontem pela manhã, lá na Catedral da Família, e eu estendi um convite a ele, para que vocês pudessem dar uma chegada aqui hoje, e ele está conosco aqui hoje, o pastor Frávio Torres, que é pastor auxiliar lá do pastor Salmo, que o acompanha, que está assessorando ele, fique em pé, pastor Frávio, Daniel Regis, por favor, ele é cantor, pastor, Porto Alegre, né, e por repetidas vezes, tem estado em Goiânia, em Goiás, inclusive aqui conosco, já esteve algumas vezes. A igreja pode, com alegria, abraçar esses amados, bem-vindos? Claro que sim, bem-vindos. E eu já quero que o servo de Deus, cantor, bem-vindo, ele já esteja louvando ao Senhor, nesse instante, ele vai ficar aqui no pulto mesmo, você coloca um retorno para ele aqui, tá bom? E, com duas de suas músicas, dois louvores, vamos então aproveitar a presença do pastor e cantor Daniel Regis, ele está com oportunidade. Muito obrigado. Saúdo a igreja do Senhor, com a gloriosa paz do Senhor. Uma alegria estar aqui, Bispo Oídes, e hoje rever a Bispa Neuza, que o Senhor possa abençoá-los, obrigado pelo convite tão distinto, tão distinto. Nós nos encontrávamos, vez em quando, em São Paulo, na reunião da Etade. Eu era o responsável pela região sul do nosso país, e o Senhor sempre estava lá. Uma grande alegria. Glória a Deus. Queridos pastores, cantor, cantor tão lindo lá, Eliseu, maravilha, uma voz lindíssima, e eu fiquei até pensando, Senhor, cantar na frente desse homem é uma dificuldade, pensei em dizer que estava rouco, escapar pela porta direita, mas ele e eu louvamos a Deus. Deus, o Senhor não, não liga muito para a nossa voz, querido irmão. O Senhor ouve com as narinas, porque o Senhor sente o louvor da fumaça subindo. É diferente, é diferente. Me faça acompanhar pelo doutor Flávio, nosso irmão, nosso amigo, muito querido, lá da catedral. Eu trago uma saudação, bispo, do pastor Salmo para o Senhor. O Senhor sabe que ele não poderia vir hoje, porque é o final da conferência, de homens que estivemos lá para cantar, e foi maravilhosa, e o Senhor trouxe uma palavra poderosa no sábado pela manhã. Foi glorioso. Queridos irmãos, olhando para mim assim, eu sou de que origem? Vamos ver se alguém acerta. Vamos lá, alguém diga. Alemão, disse o pastor Eliseu. Alguém mais? Russo. Ninguém falou que eu era russo até o dia de hoje. É. Russo. Não, meus irmãos, eu sou brasileiro. O meu pai é de Goianinha. A minha mãe é de Mossoró. Nós somos do Rio Grande do Norte. E eu sou brasileiro de verdade. Eu sou branco assim, em função da invasão holandesa, no nordeste do nosso país. Graças a Deus. Eu tenho ótimas lembranças da igreja de Campinas. Na época do saudoso pastor Albino e sua querida esposa, que eu não recordo o nome. Isolina. Aqui participei de cultos memoráveis. Eu pertenço, pertenci a vida toda à Assembleia de Deus. A mãe do meu pai, ao playback, eu esqueço esse detalhe, desculpa, meu irmão. Você me perdoa. Espera aí que tem mais um. É, são dois, né? Tá. Desculpa, irmãos. É que eu não sou muito bom nesse negócio. É o cinco. É o cinco. Primeiro esse. Primeiro. Isso. A minha avó aceitou o melhor. Foi batizada nas águas em Belém do Pará, em 1914. O meu nome é Daniel, em função do pastor Daniel Berg. E eu me casei com a filha do último missionário sueco no Brasil, da família Lungren. O meu avô, o pai, o avô da minha esposa, veio para o Brasil em 1918. E iniciou o trabalho em Alagoas. Depois, ele fundou a igreja de Santos. E trabalhou por esse Brasil. E depois, o meu sogro também. Então, estar aqui, para mim, é estar, me perdoe essa palavra, em casa. Estou em casa. Estou na única, na escolhida, na maravilhosa, na santa, na separada igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu parei de cantar quando, em 2000, comecei a pastorear igreja. Pastoreava uma grande igreja no Rio Grande do Sul. E não pude continuar a carreira como cantor. Mas agora que eu estou aposentado, eu resolvi cantar de novo. É, não sei o que vai acontecer, se vai dar certo ou não, mas que o nome do Senhor vai ser exaltado, vai. Glória a Deus. Eu vou cantar um hino bem novo, irmãos. É um lançamento aí. E vocês, se souberem, vocês me ajudam. Amém. O som está onde? Ah lá. É aquele que... Isso, só tem um. É que Jesus é bom, irmãos. É. Irmãos, uma vez eu estava cantando em São Paulo, num grande congresso. Enorme congresso. E eu tinha que, na metade do congresso, no final, sair correndo para o aeroporto para ir para outro congresso em Belém do Pará. Em Belo Horizonte. Aí eu cheguei no Rapaz do Som, era um som contratado pela igreja. Peguei os playbacks correndo, fui caindo playbacks, juntei tudo. Chegou lá, deu tempo, só larguei os playbacks e pedi para largar Chitãozinho e Sororó. Vamos lá. A primeira parte desse hino. Eu canto em Hebraico, no coro, vocês cantem comigo. Jerusalém, Jerusalém, Tu és de bronze, de ouro e de luz. Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. O glória. O glória. O glória. O glória. O glória. Amém. 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 Como secaram as cisternas E o mercado está vazio Ninguém visita o monte e templo Na cidade velha E nas cavernas que estão na rocha Os ventos chegam a chorar Ninguém mais desce a Jericó Onde Jesus entrou Jerusalém 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 Tu és de bronze, ouro e luz Tu és cidade do meu Rei Senhor Jesus O glória O glória Deus O glória O glória O glória Seu glória O glória O glória O glória Certa história conta que num culto uma senhora bem velha vez em quando erguia a sua voz para o céu e dizia Senhor, eu te agradeço porque eu sou tua noiva isso incomodou uma pessoa, um rapaz um homem que estava perto dela esse homem começou a pensar, mas como é que pode? essa senhora é muito velhinha para ficar dizendo que é noiva de Jesus e ela olhava para o céu e dizia Senhor, eu quero te agradecer porque eu sou tua noiva e ele pensava, coisa ridícula o que essa mulher está falando ela está toda enrugadinha ela não deve ter mais pouco tempo de vida e está dizendo uma atrocidade dessa e no final do culto ele foi falar com ela a senhora não diga mais que é noiva de Jesus a senhora não tem o estereótipo para a noiva de Jesus e ela olhou para ele e disse meu filho, eu sou noiva de Jesus sim mas o maior é você que não sabe que não fui eu que escolhi ele como noivo foi ele que me escolheu como noiva nós fomos escolhidos, queridos irmãos o próximo CD houve uma inversão de CDs esse é agora aquele bem novinho a minha alma estava longe do caminho do céu eu era pobre, perdido, pecador mas Jesus transformou minhas trevas em luz quanto estendeu a sua mão para mim cantem irmãos, cantem cantem, cantem irmãos da galeria coral, lindo coral estendeu sua mão quando estendeu a sua mão para mim eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus quando estendeu a sua mão para mim para mim agora me regocijo desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar pois pois com ele estou liberto liberto do perigo e do mar quando estendeu a sua mão para mim para mim para mim cantem irmãos quem quem quando estendeu a sua mão em Deus quando estendeu a sua mão quando estendeu a sua mão para mim eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus quando estendeu a sua mão quando estendeu a sua mão para mim quando estendeu a sua mão eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus quando estendeu a sua mão para a sua mão para ti meu Deus muito obrigado oh este é o Cristo este é o Cristo realista glória a Deus aleluia graças a Deus bursts Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quem sabe tem alguém aqui que se sente nessa situação. Você não é um crente evangélico ainda, e com toda sinceridade, você está dizendo, eu sou pobre, estou perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas hoje essa história pode mudar. Ele estendeu a mão para você agora. Tem alguém que quer aceitar Jesus como salvador agora, receber Jesus? A mão dele está estendida para você. Se tem alguém, e se pode vir à frente, vem aqui, eu quero orar por você. Uma moça, uma senhora, um senhor, um jovem, um adolescente. Tem alguém que reconhece que hoje você precisa ter um encontro com Deus. Aproveita a mão estendida de Jesus para você, e vem à frente. Veja ao seu lado se tem alguém. Ajude-o para que ele chegue aqui, para receber Jesus como seu Senhor, como salvador da sua vida. Ele quer mudar a sua história para sempre, né? Aleluia, glória a Deus. Estou aguardando um instante só. Quem sabe alguém nos visita nessa noite, e agora é o momento de você tomar a sua decisão por Jesus. Tem alguém que vai, nesta noite, fazer a sua decisão mais feliz, mais acertada, que alguém pode fazer. É receber o amor de Deus na sua vida, perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Passa por aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu salvador. Temos alguém? Temos? Está vindo uma pessoa? Vale mais do que esse mundo inteiro. Uma irmã, venha com ela aí. Abraça ela e venha, não deixa ela vir sozinha. Tem uma segunda pessoa agora, nesse momento do culto para Jesus? Deus te abençoe. Aleluia. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Alguém mais para Jesus? Alguém mais que reconhece? Tem um moço vindo aqui. Glória a Deus. Bom Jeremias, receba ela aí. Tem mais uma moça vindo lá? Graças a Deus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas hoje não sou mais pobre, nem perdido. Tenho Deus, tenho Jesus. E você pode ter agora também. Está vindo aqui alguém abraçar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um dia histórico para você, irmã. Está vindo mais alguém? Eu já vou orar. Graças a Deus. Você pode não entender bem a natureza do seu gesto hoje. Mas sabe que você está fazendo a coisa mais certa da sua vida. Abrindo o coração para Deus, para Jesus. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma essa pessoa. Ele não apenas renova, não melhora. Ele transforma. Ele muda de água para vinho. Ele transforma. E o que está acontecendo é milagre aqui nesta noite. Da transformação. Da mudança de vida. De história. De libertação. De perdão. De cura. Você pode orar comigo. Estenda as mãos para cá. E vamos abençoar essas pessoas. Pai. Nós te agradecemos. Pela tua presença neste lugar. Pelo mover santo do teu espírito, ó Deus. E por essas vidas que aqui chegam. Rendendo. Aleluia. Reconhecendo o que precisa do perdão. Da purificação. Da libertação. Estenda as mãos agora abençoadoras. E libera a palavra de transformação. De mudança. Ó Deus. Que o nome dessas vidas seja registrada por inteiro. Aí no teu livro. Que nada nem ninguém venha afastado da tua presença a partir desta noite. Muda a história desta mulher. Desta moça. Deste rapaz. Em nome. Em nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor está anotando o seu nome. Estão me orando por você aí. Irmão. Assentai-vos por favor. Glória a Deus. Não sei se vocês vão permanecer conosco. Está certo? Daniel? Está bom. Ok. Então eu faço os agradecimentos mais no final. Irmãos. Irmãos. Segunda-feira. Segunda-feira. Estão me orando. E todos eles envolvidos nessa batalha Orando em favor da igreja do Senhor Em favor das famílias Mas sobretudo estamos orando em favor do Brasil Da nossa pátria Clamando Para que a mão de Deus se estenda abençoadora sobre esse país Que nada e nem ninguém Vinha perturbar a paz, a tranquilidade E que haja condições Nesse país crescer A igreja tem uma força tremenda É a força da oração Nós queremos que Deus age Os céus É movido aqui pela terra Quando o povo de Deus crama Deus falou, se o meu povo Que se chama pelo meu nome Me buscar, orar Eu ouvirei dos céus e sararei a terra Terra doente País de enfermo Mas o Senhor está dizendo que vai sarar Mas é preciso que a igreja crame O meu povo tem que me buscar Então é guerra É batalha É oração Paulo falou, irmãos Combatais comigo Nas orações Então venha combater comigo também Ao meu lado Junto Nesse trabalho que estamos fazendo Só falta mais três segunda-feira Claro que não estamos orando só na segunda Todo culto a gente ora Em casa você ora Está viajando você ora Está sempre buscando a Deus É uma intercessão permanente Aleluia Espero que vocês se animem A vir orar Buscar o Senhor aqui Um período de louvor Uma palavra E vamos buscar a Deus Como fizemos aqui na segunda-feira Passada E tem recebido irmãos Palavras do Brasil inteiro E até fora do Brasil Estados Unidos Passou Medigo Que a igreja de Deus Se envolveu nesse trabalho Na Bahia Tocantins Brasília Para todo lado O povo está junto Eu conclamei só Goiás Mas graças a Deus Que saiu das fronteiras de Goiás Porque o povo está entendendo Eu sei que o povo de Deus está orando Mas essa oração Ela é específica E quanto mais os dias passam Mais você percebe que precisa Semana passada era uma situação Hoje é outra do Brasil Não é? Mas nós antecedemos qualquer acontecimento Buscando a Deus E o Senhor há de continuar agindo em favor Desta pátria brasileira Glória a Jesus Amém irmão? Glória a Deus Todo mundo de acordo? E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A ceia será servida Estamos no culto de ceia Vejam os irmãos Que no texto que eu li em Lucas Antecedendo aquela passagem Jesus dá uma orientação A seus discípulos Para irem à frente Preparar a Páscoa Organizar Quando ele chegasse Tudo tinha que estar em ordem E eles foram mesmo Encontrar aquele Senhor Que emprestou Aquele Aquele local E eles prepararam a mesa Prepararam os ingredientes Da Páscoa Tudo muito bem organizado Quando Jesus chegou Estava tudo em ordem É igual aqui hoje Está tudo preparado Quando Jesus chegou aqui Estava tudo pronto Corações aberto Corações aberto De adoradores Os ingredientes estão ali O ambiente está do jeito Que Jesus gosta Ele chegou Idem à minha frente Se preparem Nós estamos preparados Para o mover de Jesus Jesus aqui De um jeito que foi lá Jesus chegou e disse Gente Eu estava ansioso Imagina Jesus Ansioso Como eu estava ansiosamente Aguardando esse momento Quem sabe Jesus estava ansioso Para chegar ao horário da ceia Para fazer o que ele está fazendo E vai fazer muito mais Não é? Jesus é ansioso Mas ele falou que estava Aguardei ansiosamente Esse momento Porque eu estou À sombra da cruz E eu precisava muito Desse reforço aqui Essa Páscoa Para mim Será um reforço Esse momento De convívio com os apóstolos Será um momento Que eu preciso Ter esse momento Com vocês Para até me preparar Para enfrentar O que eu vou enfrentar Saiba que o Senhor Está aqui Se é bom para nós É bom para Jesus também Não é? E três verdades Nós temos naquele texto ali Três verdades Pelo menos Jesus ensina para nós lá A primeira É a centralidade Da morte dele A centralidade Da morte Mais importante Para Jesus A morte dele era Do que o seu ministério De milagres Do que o seu Eficiente Ministério De pregador E professor Que ele foi Durante a vida Toda pregação Todo ensino Todo milagre Foi importante Mas para Jesus Naquele momento Ele está dizendo Olha A morte minha Mais importante Do que a minha vida Vocês lembram Que Sansão Matou mais gente Na morte Do que na vida Tudo que eu fiz Até agora Foi extraordinário Mas eu quero dizer Para vocês Está chegando Um momento Que é crucial É a centralidade Da minha morte Ele pegou O pão Partiu O pão Que simbolizava O corpo Que seria Partido Ferido Pegou O vinho E derramou O vinho No cálice Falando O seu sangue Seria derramado Tudo isso falando Olha a importância Da minha morte Segunda verdade Que nós temos ali É que os apóstolos Não eram meros espectadores Eles foram participantes Não é? Eles comeram efetivamente Do pão E beberam efetivamente Do cálice Não estava apenas Com os espectadores Com isto Está ensinando Que Tudo que Jesus conquistou Na cruz É para nós Tomarmos posse Comeram e beberam Simbolizando A morte de Jesus Aquele pão Aquele vinho Simbolizava O sangue E o corpo De Jesus Eles estavam efetivamente Participando Comendo E bebendo Daquilo que simbolizava A morte dele Então quero dizer Nesta noite Meus irmãos Vamos cada dia Nos apoderar Aleluia Daquilo que Jesus Conquistou na cruz Da morte dele Em favor E com efetividade Participarmos disto A ceia Não é só um memorial É um ato profético Ela fala assim Da morte E Jesus não falou Fazem desmóvela de mim Vamos quem diz Não esqueça de mim não Uma coisa sentimental Não foi isso não Vocês não podem esquecer Que a vitória de vocês Vem da minha morte A minha morte é Sacrificial Vicar Expiatória Estou morrendo No lugar de vocês Aleluia Esta verdade Que a morte de Jesus É um ato profético Ele falou Faça isso Até que eu Venha Nós estamos hoje Exatamente pregando Ninguém pregou aqui A volta de Jesus Que no testamento Tem 318 afirmações Que Jesus vai voltar Mas o ato da ceia É uma pregação Faça isso Até que eu volte Aleluia E haveremos de fazer Porque ele falou Gente Um dia vai se cumprir No reino do pai Nesse mesmo momento aqui Vocês verão comigo Lá no reino de meu pai E como estão ansiosos Para que chegue esse dia Esta hora Então não esqueça Do simbolismo Que tem A ceia do Senhor As realidades Não só simbolismo Mas realidades Concretas Para nossa vida A partir da ceia Do Senhor Que bom Que você está aqui Participando Ativamente Desse momento Da caminhada Da caminhada Da igreja E haveremos de fazer Sim Sempre Sempre Em memória Para lembrar Que o que eu sou hoje Que Daniel Diz Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus E se não sou mais É porque ele pagou O preço lá Alguém pagou o preço De redenção Vamos pedir Os pastores Que preparem A ceia do Senhor Glória a Jesus Enquanto a nossa equipe Vai adorar a Deus Com mais um cântico Seu coração Está preparado Ide na frente E prepare o ambiente O ambiente É o seu coração É a sua vida Examine você mesmo Se o ambiente Está bom para Jesus Chegar e operar Bem mais que as forças Poder e reis Que a natureza E tudo o que se fez Bem mais que tudo Criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início O meio e o fim Bem mais que os mares Nem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conheceu E as riquezas Tesouros Desta terra Incomparável és a mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como a flor Achucada do jardim Morreu por mim Pensou em mim Minha voz Te cuidou Senhor Sobre o trono Estás Soberano Que a dor Vou sempre Te adorar É você Ao Cristo que vencerá Ao Cristo que venceu Correio de Deus Correio de Deus Correio Mas ressuscitou Paz ressuscitou Paz ressuscitou Porém, 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 eu sou em mim Minha voz Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como cor, machucada do jardim Morreu por mim Pensou em mim Minha voz Como cor, machucada do jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Aleluia A ceia será servida e a palavra diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver ceado Tomou também um cálice Dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto Fazer isto todas as vezes que eu beber Dizem Memória de mim Aleluia Glória a Deus Uma nova aliança se estabeleceu Baseada no sangue de Jesus E o de bom que esta aliança nova trouxe Foi o perdão dos pecados Lá em Mateus fala Ele derramou sangue para perdão de pecados Amém? Quem está lavado Quem está purificado Quem está limpo pelo sangue Aleluia Vai tomar a ceia agora A ceia para aqueles que são batizados Que estão em comunhão com Jesus e com a igreja Diaco Onísio e Diaco Por favor Estejam Servindo a ceia da galeria aqui Enfim E com alegria Vamos participar da ceia Dando glória a Deus Clamando pelo sangue Dando aleluia Louvando Adorando O nome santo de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Glória a Deus Aleluia Vamos ao louvor com o pastor Eliseu Enquanto a ceia será servida Graças a Deus Aleluia Permaneça aí Em seus lugares Para oração de gratidão ao final Tu és meu rei Glória a Deus 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 Sempre ouvi falar de ti Desde quando eu nasci Vivendo e aprendendo a te amar Meu coração deseja um dia Ver de face a face E com a alma dizer Tu és meu Rei És meu Senhor Leão de Judá Semente de Abraão O Filho de Deus Santo dos céus Tu és o Rei do meu viver Quando tudo eram trevas Tu foste a luz que brilhou Abriste um caminho no impossível E eu espero aquele dia Em que estaremos juntos Como o Pai e o Filho Tu és meu Rei Eis meu Senhor Leão de Judá Semente de Abraão O Filho de Deus Santo dos céus Tu és o Rei do meu viver Tu és meu Rei 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 Leão de Judá Semente de Abraão O Filho de Deus Santo dos céus Tu és meu Rei 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 Tu és meu Senhor Leão de Judá Semente de Abraão O Filho de Deus Santo dos céus Tu és o rei do meu viver 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 Cruz, amor Jesus me amou Eu fui alcançado Deus, pai, ninguém jamais me amou assim Que graça é essa? Que me completa? Que me transforma? Traz luz às trevas Que graça é essa? Não é normal Que amor é esse? Incondicional A graça que é de graça Não tem preço que contar O abraço que essa graça Me envolve Ouvi-me abraçar É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Que graça é essa? Que graça é essa? Que me completa Que me transforma Traz luz às trevas Traz luz às trevas Que graça é essa? Não é normal Não é normal Que amor é esse? Que graça é essa? Não é normal É Jesus Que graça é essa? Graça me envolve, me abraça É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus A ceia está quase terminando As diaconias, as diacos estão participando Por último Permaneça em seus lugares aí, por favor Para juntos fazermos oração em gratidão a Deus Glória a Jesus Temos uma criança que os pais querem apresentá-la Sem prejuízo da parte espiritual que eles estão participando ali Projeto para nós lá, meu irmão Os trabalhos dessa semana Vamos ver os avisos, os trabalhos Que teremos Alguém está me ouvindo lá? Está sim Amanhã tem aula para os novos convertidos Curso preparatório para o batismo Esta mesma aula se repete aos domingos pela manhã às nove horas Amanhã é o culto, a campanha de oração Pode colocar lá Todos participando aqui Já fiz o convite Espero que a rádio amanhã divulga As redes E vamos ter Uma grande mobilização amanhã Às 19h30 Terça-feira É o estudo da palavra Seminar de Crescimento Espiritual Aguardo todos vocês Quarta tarde da bênção Às 14h30 À noite Temos ensaio do coral Às 19h30 E à vigília Casa do Oleiro Que nesta Quarta-feira Elinton Soares de São Paulo E Ribeirinho do Américo São os convidados do pastor Henrique Para esse trabalho aí À vigília Casa do Oleiro Quinta-feira tem oração pela manhã O circo de oração A partir de oito horas À noite o culto de libertação Passou o Marcelo e a equipe E aí o que temos mais Sábado pela manhã Consagração Jejum e oração À tarde trabalho dos adocos Adolescentes À noite Olha aqui Haverá um trabalho especial O Luiz Alberto A Marcia E outros Estão promovendo aí Esse trabalho No jantar Da amizade Essa turma aí Mais madura um pouco Vinte e oito mais Trinta mais Quarenta mais Olha aí A adesão ao jantar Cinquenta reais Não vai ser aqui em Campinas não Espaço Campinas Restaurante e eventos É na Senadora Jair Com a vinte e quatro É logo aqui Próximo Solteiros adultos Vinte e oito mais Então Sábado Às dezenove horas Essa turma já está sabendo Todo mundo está acompanhando aí O ingresso Vai participar ativamente lá Viu Luiz Vai dar certo Sábado às vinte horas Trabalho dos conectados aí Os jovens Olha aí Domingo pela manhã A grande escrava dominical E a novidade do professor Será o pastor Alberto Ferreira Viu Alberto Silva Tá bom E domingo à noite Nesse horário O grande culto De celebração O povo de Deus reunido aqui Pregando o evangelho E orando pelo povo É isso mesmo Nessa semana É Tem um trabalho Dia vinte e dois Também Com os empreendedores É o Sebrae Em parceria com a Assembleia de Deus É um trabalho Do Sebrae Em parceria com a Assembleia de Deus O departamento de empreendedores Dia vinte e dois No auditório aqui Da nossa igreja Às dezenove e trinta O pastor Davi E o pessoal Tá organizando aí Uma parceria muito boa Eu acho que Deve ser o interesse De todas as pessoas Estão Informando Se inscrevendo E participando Desse trabalho Que o Sebrae Abenço sempre Abençoe Esse retorno Seu aí então Ao Ministério da Música Seu louvor Já deu tudo certo Deus que te quer Nesta obra mesmo O pastor Flávio Torres Que está nos ajudando Nossa gratidão A todos vocês Está chegando ali A Sofia Lima Graças a Deus Eu odeio Deus abençoe A Bispa Nilson Vai tomar essa criança A Sofia Nos braços Tá bom? Deus abençoe Pastor Moisés Saudosa memória Deus abençoe vocês A Rita Augusta Está voltando Chegou? Está aí a Rita? Ninguém falou nada? Cadê a Rita? A missionária Rita Augusta Estava uma boa temporada No campo missionário Na região da Malásia E outros países Da Ásia E ali Forçosamente Contra a vontade dela Teve que voltar Por razões políticas A do país lá Não é? Mas Bem-vinda Rita Deus abençoe Não é? E seu retorno Aqui a sua igreja Vamos então Agradecer a Deus Por esse culto E por tudo que Deus Nos deu De abençoador aqui Pastor Lucas Faça essa oração Bendito Deus Deus eterno Pai Nós te louvamos E te agradecemos Por tua presença Nesta reunião De adoração ao teu nome Quando celebramos aqui A ceia do Senhor Nós te louvamos Pela Sofia Que é apresentada a ti Pelo Deiner E pela Vanessa Que sobre ela Deus repouso Do teu Espírito Santo Que ela cresça com graça Com saúde Física e espiritual Ó Deus E a todos nós Dê-nos uma semana De bênção É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém Está o certificado aqui De apresentação Da Sofia Deus abençoe Vamos continuar orando Mansara Pede oração Mansara Deus abençoe Vamos estar orando Por ela também E outras pessoas Irmãos Deus abençoe Vamos em paz Boa semana Para todos E amanhã Eu espero vocês todos aqui Para a batalha Da oração Do mês de novembro Tá bom Mansara Chegar aqui Vamos impor as mãos Deus abençoe A Lúcia L Amém Amém